A festa vai começar no ar, Camarote, Camarote, do Samba, não deixe o Samba morrer, os clássicos do Samba, agora na Super Marajoara, apresentação, Carlos Magno. E vamos lá DJ, vamos lá, começou pra você, mais uma edição do Camarote, minha galera, que gosta de Samba, claro, entramos no mês de junho, só que a galera também curte Samba nesse mês, apesar de que as noitadas são recheadas com muito forró, em Belém do Pará, as casas de show, sempre as bandas preparam um repertório tocando carimbó, tocando forró, porque é o mês da quadra junina. Só que nós estamos aqui pra apresentar pra vocês o melhor programa de Samba e Pagode do Brasil e do Estado do Pará, é o Camarote no Samba, mais um final de semana, Paidegua, é interessante que as chuvas têm dado um tempo, de vez em quando aparece, né, Belém do Pará é uma cidade que nós não curtimos aqui o verão totalmente, né, temos um pouquinho, eu faço um pouquinho do outono, primavera, só que aqui é sol e chuva, minha galera, que tá fora de Belém do Pará. Belém do Pará e que não conhece a capital que mais chove no Brasil, é Belém do Pará, e como eu falei, repito pra vocês, é o mês de junho, é o mês da quadra junina, só que nós estamos aqui para apresentar mais um show de músicas Paidegua, é o Camarote no Samba, é o Samba Raiz, é o Samba Lento, é o Pagodinho, é Romântico, é a Charopada, tudo toca aqui no Camarote no Samba, e o meu primeiro convidado deste final de semana, aqui no Camarote, é o Vavá, esse Vavá, rapaz, é realmente um cantor sensacional, e o Vavá, no primeiro semestre de 2001, lançou seu álbum de estreia na carreira solo, homônimo com o hitteris Tua Cara, Desencontros, Me Liga e Anjinho, vendendo mais de 100 mil cópias, e aí vem fazendo sucesso, toca, canta pra Dedéu, o Vavá é o nosso primeiro convidado aqui, deste primeiro final de semana do mês de junho, e o Vavá gravou as seguintes músicas, gente, músicas, é tipo assim, Convite de Casamento, Grande Amor da Minha Vida, Chamada Cobrar, Quero, Mel da Minha Boca, Morango do Nordeste, Tua Cara, Me Liga, músicas realmente Paideguas, que você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Camarote, canta, aqui em Belém do Pará, no Sistema Marajoala de Comunicação, o cantor Vavá. Camarote do Samba Esse som tem tua cara, tem teu jeito, coisa rara, tem teu toque especial, que ninguém tem. Esse som tem o teu clima, que me encanta e me fascina, cada dia eu sou teu, de mais ninguém. Faz de conta que você não sabe disso, continua com esse jogo até o final. Joga todo esse teu charme, teu sorriso, sem você perto de mim, não é legal. E quem é que não gosta, quando o amor tá por perto? Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo. E ainda bem que um dia, sem querer te encontrei. Se você tá comigo, tudo em paz, tudo em paz, tudo em paz, tudo certo. E ainda bem que um dia, sem querer te encontrei. Se você tá comigo, tudo bem, tudo ok. Esse som tem o teu clima, que me encanta e me fascina, cada dia eu sou teu, de mais ninguém. Faz de conta que você não sabe disso, continua com esse jogo até o final. Se você tá comigo, não é legal. E quem é que não gosta, quando o amor tá por perto? Sem você perto de mim, não é legal. E ainda bem que um dia, sem querer te encontrei. Se você tá comigo, tudo bem, tudo ok. E quem é que não gosta, quando o amor tá por perto? Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo. E ainda bem que um dia, sem querer te encontrei. Se você tá comigo, tudo bem, tudo ok. E quem é que não gosta, quando o amor tá por perto? Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo. Camarote do samba Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem. Um amor tão lindo igual a você não tem. Vou te proteger com o meu sentimento. Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor no ar. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor. Do nosso amor, adoro ouvir o som da sua voz. Dizendo assim, te quero sorrindo, pertinho, todinho, dentro de mim. No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele, me embriagar no seu perfume. Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção. Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume. Onde viajo toda noite, pra outra dimensão. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor. Do nosso amor, adoro ouvir o som da sua voz. Dizendo assim, te quero sorrindo, pertinho, todinho, dentro de mim. No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele, me embriagar no seu perfume. Tenho ciúme dos seus olhos em outra direção. Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume. Onde viajo toda noite, pra outra dimensão. Passoato, комна Reservo v recommend. Au, 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 au. Camarote, o samba É, nunca veio assim não Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra quem brincar de se esconder Seu amor tocou, eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? É o tempo Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Vamos juntos Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nossa linda Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Vem cá, me deixa te tocar Vem cá, me deixa te tocar Teus pensamentos Por que você não fica comigo? Deixa o meu amor te levar Se for lhe dar uma coisa é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Solta a voz agora, vai! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa caixa Mas o que eu tô sentindo E você finge que não vê Mas o que eu tô sentindo E você longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Super Marajoara Super Marajoara Na cabeça e no coração do povo Vamos começar! E esse é o nosso tom! Você comigo aqui nesse lugar É um sonho eu nem posso acreditar É sempre tão difícil encontrar Algum tempo só pra gente se amar Esquecemos de nós dois Com tanta coisa pra fazer E quem sofre só com isso é o coração Quando a gente não se vê É bem maior nosso prazer Impossível é conter Nossa paixão Se souber, canta, vai! A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Você comigo aqui amei a luz Tão misteriosamente sensual Tão carinhosamente me conduz Aos limites do prazer Em alto astral É tão grande a emoção De estar contigo aqui a sós E ter tempo pra fazer E acontecer Ter você toda pra mim E o mundo inteiro só pra nós É tão bom que eu nem sei O que dizer A nossa história de amor Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você AM 1130 Na cabeça e no coração do povo Vocês são demais, cara É, mano, velho Só tá começando aqui O camarote do samba, galera Aproveitando o sambando também, meu amigo É só você colocar aí na internet, né? Você vai conectar o seu celular pelo YouTube E aí você vai acompanhar o camarote do samba Com uma qualidade simplesmente fantástica E aí nós apresentamos pra vocês Aí o nosso primeiro bloco musical E vamos apresentar mais ainda Calma, dá só um tempinho aí Que o DJ já tá respirando Já foi tomar ali um copo com água E já já ele vai voltar Pra colocar mais sucesso Mais música pra você Aqui no camarote do samba Já lhe dei Já engoliu Então volta, mano, velho Aí aperta o play aí Solta mais pra gode pra galera Camarote do samba Tô devendo A dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Eu tô devendo Tô devendo A dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra dona Maria não me ver Quando ela me ver se zanga Quando ela me ver se zanga Quando chego mais à frente Bato de frente Bato de frente com seu manel do botiquim Que me cobra uma pinga e um torresmo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer É duro de se virar Eu enverro mas não quebro Amanhã vai melhorar Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana Que não faz feira semanas E suplica o menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim mas tá bom Eu tenho fé Que a vida vai melhorar Oi segura as pontas Seu Zé Eu devo mas quero pagar Tá ruim mas tá bom Eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as pontas Seu Zé Eu devo mas quero pagar Dezessete e cinquenta de leite e pão Na padaria Vinte pretas Cujou de bicheiro emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão Que pivou Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Dezessete e cinquenta de leite e pão Na padaria Vinte pretas Cujou de bicheiro emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão Que pivou Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Eu tô devendo Tô devendo A dona Maria da quitanda Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Pra dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Quando chego mais à frente Bato de frente Com seu manel do botifim Que me cobra uma pinga e um torresmo Que tá no prévio há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer Sem um qualquer É duro de se virar Eu envergo mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana Que não faz feira semanas E suplica o menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim, mas tá bom Eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as contas, seu zé Eu devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom Eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as contas, seu zé Eu devo, mas quero pagar 17,50 de leite e pão Na banaria 20 pretas cujo hoje me cheiro emprestou Lá na vendinha Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias 17,50 de leite e pão Na banaria 20 pretas cujo hoje me cheiro emprestou Lá na vendinha E a vela que a minha mulher acendeu Lá na vendinha Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias É meu compadre, tá ruim, mas vai melhorar Segura as contas aí Vou ver se eu ponho algum contigo aí Pra acertar uma conta que eu tô devendo aí Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno O cabarote tem oferecimento de avistão Avistão na esquina da economia Na banha barata com a Padre Eutique Olha que beleza O avistão tem colchão, casal solteiro Tem de mola, tem espuma E você encontra o que você precisa Para o seu conforto no avistão É um móvel de sala Aquele seu móvel não tá legal, tá quebrado Então compre o seu móvel no avistão Cama box no avistão Mesas, quatro, seis cadeiras Você encontra também no avistão Guarda roupas Você encontra do tamanho que você quiser No avistão O avistão facilita o seu pagamento Dez vezes sem entrada O avistão é do grupo Carlos Santos Camarote do Samba Voltamos a apresentar Camarote do Samba Tô de volta aqui no Camarote do Samba Que maravilha, galera Que beleza É o Merdi Júnior Tocando muito forró na cidade Mas o pagode também toca A galera que gosta de samba Vai lá, curte um pouquinho de forró Depois volta ali pro pagode Senta ali, né? Tranquilo Toma o seu guaraná Toma o seu refrigerante A sua cervejinha bacana Curtindo Mais um final de semana Com muito samba E muito pagode E você Acompanha o Camarote do Samba Aqui é lógico O nome já disse Camarote do Samba Então você Aproveita bem o seu Final de semana Com o Camarote do Samba O DJ O DJ Selecionando como sempre Os melhores Pra você Pra você curtir Pra você que tá trabalhando Pra você que tá De lazer Pra você que Já vem aí Desde o feriado Da última Quinta-feira Meu amigo Já Enforcou a cesta Já vai para o final de semana Aproveitando Mas com Segurança Nada de querer extrapolar também Porque não dá Não dá certo você extrapolar Preste bem atenção Da sua família Que é mais importante Do que a sua Bebedeira Do que a sua cachaça Não é isso DJ? Não Não vou falar nada Mas dá vontade né DJ? Não dá vontade de falar Às vezes as coisas Pra pessoa se tocar Porque tem caboclo Quando começa Também não quer parar Mano velho Né? Tá liso Mas mete fiado E não quer parar Então tenha Tenha paciência Tenha mais controle Na sua vida E vamos de sucesso Vamos de música Aqui é o Camarote galera E eu apresento pra vocês Mais um bloco musical Super Marajoara Se acaso você chegasse No meu chateau encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha foragem De trocar a nossa amizade Por ela que já Me abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu barraco À beira de um regata E um bosque em flor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo De amor De dia me lava a roupa De noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo De amor E assim nós vamos vivendo E assim nós vamos vivendo Se acaso você chegasse no meu chateau encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha foragem Será que tinha foragem De amor De amor E se acaso você chegasse no meu chateau Um dia saí e consegui disfarçar minha solidão Pois descobri algo mais que a inspiração Quando ouvir Quando ouvir Cantar E ouvir toda a poesia Pairar no ar Quando ouvir Cantar E ouvir toda a poesia Pairar no ar Tentando esquecer os amarros da vida Um dia saí E consegui disfarçar minha solidão Pois descobri algo mais que a inspiração Quando vim com ele cantar E vi toda a poesia Pairá no ar Quando vim com ele cantar E vi toda a poesia Pairá no ar Seu canto entrou na minha vida E fez o que queria Hoje até posso afirmar Samba é minha raiz Quem nasceu pra sonhar e cantar E tem sorriso de criança Pode embalar em cada canto uma esperança Eu descobri o que é viver Pois não é sonho e fim O fruto de tanta maldade desaparecer Se o mundo inteiro ouvir e pode cantar Não vou florecer Mas olha, olha como a flor se acende Se o mundo inteiro ouvir e pode cantar Ao florecer Ao florecer Tie, 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 baialá roxá Se o mundo inteiro ouvir e pode cantar Ao florecer Acreditar Acreditar Eu nasce o mundo inteiro ouvir e pode cantar Ao florecer Ao florecer Sonho meu Am 1130 Não dá pra esperar no sofá Na vida querer é poder Pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá Quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar Tem que provar que merece É isso aí Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba, sou povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos Renovando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou Quem passa a tempestade fica perseguida Sempre alcança Sempre alcança Vai embergar Não vai quebrar Mas pra ser merecedor Tem que provar que merece Tem que provar Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece 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 É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita Que acredita na felicidade Que acredita na felicidade É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos Desenvolvando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou Quem passa a tempestade fica perseguida Sempre alcança Vai embergar Não vai quebrar Mas pra ser merecedor Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Camarote do Samba E a vez agora do Camarote De falarmos um pouquinho de esportes Aqui é o Camarote da Marajuara E a Marajuara prioriza o nosso futebol Né galera? Verdade Tem que priorizar o que é nosso Rainbow, Paissandu, Turaluso, Brasileira Agora tem o Agro de Marabá na Série D Tem também o Camarote O que é nosso Eu não sou contra ninguém que torce Pros clubes aí de fora, sabe? Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians Não me interessa Mas pra mim, sinceramente Eu torço pelo nosso futebol Futebol paraense Sabe por quê? Porque lá fora eles não valorizam o que é nosso Lá fora eles chamam nós aqui de índios É É Ah, não sabia não? Lá fora eles chamam isso aqui de fim do mundo É Lá fora eles chamam aqui de cidade fedida É, meu amigo Entendeu como é que é o negócio? Claro Não são todos Eu não estou generalizando Tem pessoas boas também que respeitam Mas a maioria trata o nortista desse jeito Eu digo porque eu tenho experiência no caso Eu não estou aqui falando porque alguém me falou não Eu já sofri também esses bullies por aí E é por isso que eu estou falando pra vocês Que eu priorizo o que é nosso Se você quiser torcer pra quem você quiser parceiro O problema é seu Eu particularmente não torço É uma simpatiazinha com o encontro Mas pra mim tanto faz como tanto fez Eu quero mesmo é torcer pelo nosso futebol Pela dupla Repá E vamos de música Vamos de sucesso aqui no Camarote do Samba Super Marajoara Outra vez vacilei mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou pra eu chegar às oito e meia e eu falei aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo eu vou ligar pro Aurélio Se é saideira é saideira Por que é que eu tô no bar? Se é saideira é saideira Pede pro Samba para for um doze saideira Só que eu consegui contar Já é mais uma saideira que é pra gente terminar Se é saideira é saideira Por que é que eu tô no bar? Se é tipo Samba para for um doze saideira Só que eu consegui contar Atitude mercê de vou chegar Também vacilei mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do barco? Me falou pra eu chegar às oito e meia e eu falei andando E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é vale Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário E tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Se a saideira é saideira, o que é que eu tô no bar? Se a saideira é saideira, pede pro samba parar Gordoso e saideira, só que eu consegui contar Traz mais uma saideira que é pra gente terminar Se a saideira é saideira, o que é que eu tô no bar? Se a saideira é saideira, pede pro samba parar Gordoso e saideira, só que eu consegui contar Traz mais uma saideira que é pra gente terminar Aí, a gata chegou lá no botiquim Mandou parar o samba, falou que quis, falou que não quis E ensabou o menino, que por sua vez escutou Quando teve a possibilidade, ele simplesmente respirou Levantou, se alongou Olhou dentro do olho dela e disse a seguinte, sabe as palavras Tô sem você, mas tô cheio de la-la-ia Tô sem você, mas tô cheio de la-la-ia Atitude 67 Espeito o pagode pandaneiro Camarote do samba Simba! Fica aqui, não vai pra lá Esse negócio dá mais preta sem lenteira Já enchei, tomba mandeira Mas mamar não numa 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 Então se aborresça, moço Da cabeça grande você vem Não sei de onde fica, que não vai pra lá Esse negócio dá mais preta sem lenteira Já enchei, tomba mandeira Mas mamar não numa 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 Richter Oi! Xochua, eu não me canso de falar Xochua, mas não é a galera Bahia Xochua, o céu é em outro lugar Não se aborreça, pôr, solta a cabeça grande Você vem, não sei de onde fica que não vai falar Esse negócio da madrê da seleteira Já enche, toma madeira, vai mamar, não tô louca Não se aborreça, pôr, solta a cabeça grande Você vem, não sei de onde fica que não vai falar Esse negócio da madrê da seleteira Já enche, toma madeira, vai mamar, não tô louca Xô, xua, já já tá cago no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca, vai Xô, xua, já tá macaco no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca Não se aborreça por soltar a cabeça grande Você nem não sei de onde fica que não vai falar Esse negócio da vai ter tá sem lente Já engita a mamadeira, vai mamar no outro lugar Não se aborreça por soltar a cabeça grande Você nem não sei de onde fica que não vai falar Esse negócio da vai ter tá sem lente Já engita a mamadeira, vai mamar no outro lugar Xô, xua, caixa macaco no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca Xô, xua, caixa macaco no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca Xô, xua, caixa macaco no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca Xô, xua, caixa macaco no seu galho Xô, xua, eu não me canso de falar Xô, xua, mais um meu galho é na Bahia Xô, xua, o seu rei eu tô louca Alô, gangue do samba Super Marajoara Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier Mexeu pra moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Tu vai ver Eu vou sujar Seu nome no SPC Quis me bater de otário Mas o crediário já está pra vencer Sei que eu não sou salafrário Mas o numerário você não vai ver porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier Mexeu pra moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Tens um emprego de elite Eu tenho um palpite que tu vai perder É necessário estar quente O patrão não permite que fique a dever Porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis manchar meu nome E depois você quis manchar meu nome Dentro do meu métier Mexeu pra moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Com o aumento dos juros Você em apuros pra mim vai correr Pra me vingar do teu escuro Juro que todo mundo não paga o cardê Porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Olha, eu já disse a você que vou sujar Seu nome no SPC Vai ver Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Comprei camisa de seda De city Camarote Do samba Aí meu irmão Vocês não tomam vergonha Ainda não aprenderam a botar Só para na pão de malar Ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha Bebeu cachaça Até bagulho fumou Jantou no meu barracão E lá usou Lata de goiabada Como prato Eu logo percebia Mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou Lata de goiabada Como prato Eu logo percebia Mais um candidato Para a próxima eleição É, ele fez questão Meu irmão Meu irmão se liga E lá usou Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Meu irmão se liga no que eu vou lhe bater Hoje ele pede seu voto Hoje ele pede seu voto Amanhã manda os homens lhe prender Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Depois que ele for ele for eleito Depois que ele for eleito Dá aquela banana pra você Pode crer Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater O camarote tem oferecimento de avistão, galera O Carlos Santos sempre, sempre fazendo E acontecendo a frente do avistão Dando descontos pra vocês E vendendo o que é bom e barato Fazendo promoções pra vocês Quer comprar uma cama? Você encontra no avistão Uma mesa, uma escrivaninha Você encontra no avistão Um armário embutido Você encontra no avistão também E você compra pelo menor preço da cidade Eu aposto Pode procurar no centro comercial Quem vende mais barato E produto de qualidade Sabe onde é? No avistão Na esquina da economia, galera Dez vezes sem entrada e sem juros No seu cartão de crédito Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno Camarote do Samba Os grandes clássicos do Samba E pagode atuais Só na Super Rádio Marajoara É com a moleque Tá, Pai Dego, hein? Tá legal Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio nesse mundo Pra me dar prazer Falei, moleque É, moleque Pai Dego, a mesma Você está aqui na Marajoara Acompanhando o Camarote do Samba A hora e a vez agora De nós apresentarmos um pouquinho Das músicas que fizeram sucesso Nos anos 90 Tudo bacana Tudo legal Tá tudo no jeito NJ Tá tudo legal Então é o seguinte Toca pra galera Porque essa galera Ela acha simplesmente fantástica Esse quadro nosso Que são as músicas Que marcaram época Nos anos 90 Que sempre nós Tocamos aqui Todos os finais de semana Aqui no Camarote do Samba Arrebenta Arrebenta DJ Camarote do Samba De repente Vem você Do exigente De ser você Me fazendo de vez sentir Uma nova emoção brotar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo se entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter Eu sei se negar Vou me machucar É preciso reconhecer O que que nós vai continuar Não consigo evitar De repente vem você Desse jeito de seduzir Me fazendo de vez em mim Uma nova emoção brotar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar E a tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar Nos une devagar Nos une devagar Querendo se entregar O amor me pegou assim O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter Eu sei se negar Vou me machucar É preciso reconhecer É preciso reconhecer É preciso reconhecer E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter Eu sei se negar Vou me machucar É preciso reconhecer É preciso reconhecer É preciso reconhecer E entre nós vai continuar Não consigo evitar Camarote do Samba Lua vai iluminar Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer Vá dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos da vontade Lua vai iluminar os pensamentos da vontade E da bondade vinda dessa moça, em perdoar meus sentimentos lua Ora vá dizer, que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade, mande o recado a minha amada lua Lua vai, lua vai, lua vai Fala pra ela, que se ela eu não vi, que se ela é meu pior castigo Vá dizer, vá dizer, que se ela for eu vou sentir saudade Deixa em os tempos da felicidade, que na vem nossos pensamentos lua Lua vá dizer, que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça, em perdoar meus sentimentos lua Lua vá dizer, que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade, mande o recado a minha amada lua Lua vai, lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, que sem ela eu não vi, que nem sem ela é meu pior castigo Vá dizer, vá dizer, que se ela for eu vou sentir saudade Os tempos da felicidade, que na vem nossos pensamentos lua Lua vai, lua vai, lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, que se ela for eu vou sentir saudade Os tempos da felicidade, que na vem nossos pensamentos lua Super Marajoara Música Quantas vezes eu te perguntei Onde foi que contigo falhei E não tendo que me responder Não se dá conta Que você não consegue mentir Dessa vez não vai dar pra fugir Põe as cartas na mesa e vamos decidir Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez o amor estéreo Só pra machucar Só pra machucar Fico em fantasias Fico em fantasias Sem pensar um instante Foi além dos limites Por quem te amou Te adorou E te desejou Esse ressentimento Me deixou que esteja assim Sinto que esse nosso amor Chegou ao fim Quem de nós Quem de nós Não foi sincero Não foi sincero Não foi sincero Quem de nós Quem de nós Fez o amor estéreo Só pra machucar 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 Quem de nós Não foi sincero A M1130, no coração do povo E na nossa agenda cultural de hoje eu devo falar pra você o seguinte Que vocês tem várias opções agora no mês de junho E muita gente tá tocando forró por aí Rapaz, dá uma saudade na época que nós tínhamos o nosso terreiro junino Bacana aquela festa na frente das casas, fogueira Quebra-ponte, pauliceu, aquela brincadeira bacana pras crianças Aí depois tinha o forró tocando Só que infelizmente a bandidagem acabou, a malandragem acabou com a festa Eles aí agora tomaram providências, o poder público, isso com toda razão Tomaram providência e acabaram com nossas festas juninas Mas eu sinto muita falta, sinceramente até hoje eu sinto falta Uma brincadeira maravilhosa, as pessoas iam vender as comidas típicas Colocar umas bandeirinhas, começava a festa desde cedo né gente Aquela animação toda, todo mundo fazendo aqueles adereços Colocando, enfeitando as suas frentes das suas casas Mas hoje infelizmente nós não temos mais isso Então você escolhe para onde você vai, se você vai curtir o pagode ou forró, tá bom? Essa é a nossa agenda cultural desse final de semana E vamos de música? Vamos de sucesso aqui no Camarote do Samba A M1130, no coração do povo Samba Sem você não teria tanta inspiração Meu samba Só você sabe as manhas do meu coração Quando Eu encontro Eu encontro o Tantan Um Tavaque e um Paneiro E declaro a você Eterno companheiro Com o peito repleto de emoção Quando Eu encontro o Tantan Um Tavaque e um Paneiro E declaro a você Eterno companheiro Com o peito repleto de emoção Ainda aguardo na minha lembrança Desde criança Sei do seu valor E entre becos e vielas Cantando em seu louvor E nunca tive professor O que no mundo aprendi A vida me ensinou Ninguém ensina a gente a ter amor É por isso que eu sou Assim Quanto mais eu canto samba Sinto paz Dentro de mim É por isso que eu sou Assim Quanto mais eu canto samba Sinto paz dentro de mim Oh samba Samba Sem você não teria Tanta inspiração Meu samba Só você sabe as manhãs do meu coração Quando Eu encontro o Tantan Um Tavaque e um Paneiro E declaro a você Eterno companheiro Com o peito repleto De emoção Quando Eu encontro o Tantan Um Tavaque e um Paneiro E declaro a você Eterno companheiro Com o peito repleto De emoção Ainda Ainda aguardo na minha lembrança Desde criança Sem o seu valor E entre bebos de vielas Eu tava em seu docor E nunca tive professor O que no mundo aprendi A vida me ensinou Ninguém ensina a gente a ter amor É por isso que eu sou Assim Quanto mais eu canto o seu Eu sinto paz dentro de mim É por isso que eu sou Assim Quanto mais eu canto o seu Eu sinto paz dentro de mim A M mil cento e trinta No coração do povo Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos se esperar Vem sambando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Que eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais O passado não vale mais Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Que eu amo você De graça Muito prazer Caramba Apresentação Carlos Magno O nome de mulher Mulher é tão sagrado Mulher é tão sagrado É nome pra ser respeitado A cobra Não morde uma mulher gestante Porque respeita seu estado interessante Minha mãe também Minha mãe também tem nome de mulher Minha mãe também tem nome de mulher Tem o que defender Minha mãe também tem nome de mulher Quando eu amo você Quando vejo ela sofrer Quando vejo ela sofrer Deus nosso senhor Devia castigar O infeliz Que faz uma mulher chorar O nome de mulher é tão sagrado Mulher é nome pra ser respeitado A cobra A cobra Não morde uma mulher gestante Porque respeita seu estado interessante Minha mãe também tem nome de mulher Tem o que defender Eu choro quando vejo ela sofrer Deus nosso senhor Devia castigar O infeliz Que faz uma mulher chorar O nome de mulher é tão sagrado Mulher é nome pra ser respeitado A cobra Não morde uma mulher gestante Porque respeita seu estado interessante Marajoara Já voltei Foi rapidinho Foi lá e cá É lá e cá Que eu falo pra você O seguinte Que o camarote tem oferecimento De avistão Voltei aqui pra anunciar pra vocês Que eu vou pro comercial Calma Calma aí Calma aí Vocês curtiram música Bacana Então agora eu vou Aqui pro nosso faturamento Em nome do avistão É do grupo Carlos Santos O Carlos Santos Sempre vendendo muito barato Pra você O que é que você quer comprar Um colchão Você encontra no avistão Você escolhe Você escolhe o colchão A espessura que você quiser O avistão tem O que der no seu bolso Aí você vai e compra Tá beleza? Tá combinado assim? Detalhe Dez vezes O seu cartão de crédito Sem juros Dez vezes Só avistão faz isso pra você Dá uma faturada aí Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno Camarote do Samba Os grandes clássicos do samba E pagode atuais Só na Super Rádio Marajoara Voltei, voltei Galera Aqui no Camarote do Samba Olha Eu quero apresentar pra você O seguinte Que todo sábado Nós temos aqui Um programa especial Que toca só reggae Reggae Uma hora Só de reggae Pra vocês Começando meio dia Todo sábado Indo até as 13 horas E você que curte reggae Você vai simplesmente aproveitar Com o DJ Cristiano Seleciona só os melhores Pra você E você que gosta Do reggae Você tem agora O canal aqui Pra você assistir É o Sistema Marajoara De Comunicação Atendendo todos os gostos Não é verdade? Isso é importante Pra você chegar Realmente E aproveitar o seu Final de semana Aqui com O Camarote Do Samba Também Apresenta pra vocês A Marajoara O Reggae Salde Todos os sábados Começando Meio dia Indo até Uma hora da tarde E pra você Que quer saber De notícias Também já dei A direção pra você Tá na palma Da sua mão No seu celular É só você baixar O aplicativo De A Província Do Pará Chegou ali Baixou E você vai saber Tudo o que acontece No Pará No Brasil E no mundo No aplicativo De A Província Do Pará E vamos de música Vamos de sucesso Aqui no Camarote Do Samba Super Marajoara Como é que uma coisa assim Machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus Que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Com a sequência Desta dor Que não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Que dela esteja A minha solução Então eu chego em casa Todo dia Embiagado Vou enfrentar O quarto E domingo A solidão Meu Deus Não Eu não posso Enfrentar Esta dor Que se chama Amor Tomou conta Do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou Ficando louco Só por causa De você Como é que uma coisa assim Machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu Meu coração É a dor mais funda Que a pessoa Pode ter É um vírus Que se pega Com mil fantasias Um simples toque De olhar Me sinto tão carente Com a sequência Desta dor Que não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo Num copo De cerveja Que nela Esteja A minha solução Então eu chego Em casa Todo dia Embriagado Vou enfrentar O quarto E domingo A solidão Meu Deus Não Eu não posso Enfrentar Esta dor Que se chama Amor Tomou conta Do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou Ficando Louco Só por causa De você Se chama amor Amor Tomou conta Tomou conta Do meu ser Dia a dia Pouco a pouco AM 1130 No coração do povo Não é brincadeira amor É sério tá na cara Quando eu sinto Quando eu sinto teu calor Desperta Tanta tara Estou na terra Estou no céu O mal infinito O que rola entre nós dois Paixão Não há nada mais bonito Não Esse teu jeitinho De amor A toda hora Não faz mal Esse teu carinho De encher a minha bola É legal Fico todo derretido Amor Em ouvir você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio Nesse mundo Pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Você um dia pensa E com certeza vai me enlouquecer Não é brincadeira amor É sério tá na cara Quando eu sinto teu calor Desperta Tanta tara Estou na terra Estou no céu O mal infinito O que rola entre nós dois Paixão Não há nada mais bonito Não Esse teu jeitinho De amor A toda hora Não faz mal Esse teu carinho De encher a minha bola É legal Fico todo derretido Amor Em ouvir você falar Ah, moleque Ah, moleque Eu sei que você veio Nesse mundo Pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Você um dia desse Com certeza vai me enlouquecer Camarote do samba Camarote do samba Pouco ligando pro meu carnaval Oh, dinorá 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 Oh, dinorá Seu sorriso atraente Seu olhar encantador Prenda as pérolas brilhantes Desse amor Sou seguidor Com passadas lentamente Discretamente Quero ser o seu compositor Oh, dinorá 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 Oh, dinorá Meu amor Dinorá 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 Pode adorar Meu amor Amor Sei que a felicidade não samba com todos Escorreguei no seu passo de graças e modos Quero eu Quero eu Cair assim no sorriso Da graça do seu coração Depois então Quero me ver envolvido Nos lábios do seu amor O dinorá 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 Pode adorar Meu amor Amor Dinorá Dinorá Pode adorar Meu amor Amor Lá vem ela Toda faceira Com seu jeitinho todo especial Pela sombra da estrada Pouco ligando pro meu carnaval Oh, dinorá 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 Oh, dinorá Meu amor Amor Dinorá 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 Pode adorar Meu amor Amor Dinorá Dinorá Pode adorar Meu amor Amor Dinorá Ih, mano, sujou, sujou, meu amor Campearam o vizinho, aí Que que houve, Virgirra? Que que houve? Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Aí tá certo De repente brotou Um tremendo matagal Quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Mas foi pintando sujeira Eu sou aquele mato chefia E também sei quem plantou Quando os federais Quando os federais campearam Se jogou Estavam com o vizinho no seu quintal E o vizinho jogou E o vizinho jogou Na delegacia ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Quando os federais campeãs Quando os federais campearam E o vizinho jogou E o vizinho jogou A delegacia ele disse Não sou agricultor Desconheço a semente Camarote no samba Voltei para apresentar para vocês A partir de agora Mano velho O nosso quadro curiosidade do samba É o Vavá que está com a gente E o Vavá começou a carreira em 1995 Como vocalista do grupo de pagode Cara a metade À frente do grupo teve sucessos Como o Morango do Norderte Versão Couve do sucesso De Laírto dos Teclados Decisão Se Melhorar Estraga E Louca Sedução Em 99 estreou como ator Na quinta temporada Do seriado Malhação da Rede Globo Interpretando o cantor Chico Samba No fim de 2000 Com mais de 1500 Com mais de 1500 cópias De disco vendidos Em pleno auge do grupo Cara a metade Vavá decidiu partir Para a carreira solo Após alguns conflitos internos Entre os membros Sobre os rumbos Que deveriam tomar E aí depois o Vavá Começou a cantar sozinho E saiu do cara a metade E sempre fez sucesso É um grande cantor Realmente É um cara carismático E que esbanja simpatia Quando faz seus shows Pelo Pará Pelo Brasil E também pelo mundo É um pouquinho Portanto Do cantor Vavá Aqui No Camarote Do Samba No quadro Curiosidades DJ Vamos ouvir um pouquinho De Mário de Vavá Vamos Então arrebenta Toca pra gente Isso aí DJ No Camarote Do Samba A de hoje Tem Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fasciniam Logo me estremeceu Os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou Sonhador E digo o que ela Significa pra mim Ela é o morango Aqui do Nordeste Tu sabes Não existe Sou cabra da peste Apesar de colher As batatas Da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 amor É amor É somente ela É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou Sonhando E digo o que ela Significa pra mim Ela é o morango Aqui do Nordeste Tu sabes Não existe Sou cabra da peste Apesar de colher As batatas Da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Se forra Ah, é amor Ah, é amor É amor É amor demais Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Camarote do Samba Não, não tem explicação Certas coisas na vida Da gente dispensa razão Canta comigo, vem Não, não tem explicação Certas coisas na vida Da gente dispensa razão Não importa se as vezes Pio dificulta o caminho Pra gente chegar Não existe vitória Sem luta E a bordo Meu Samba Ninguém vai calar É com a força Que eu levo meu canto E assim incorporo A magia de um artista E recebo os aplausos Do povo E eu faço valer Meu papel de salmista E quando amassa Canta com emoção Abre o coração Tá pintando sucesso Na voz do povão E quando amassa Canta por cantar Só de empolgação Com o tempo se apaga E nem lembra o refrão Quando amassa Canta com emoção Abre o coração Tá pintando sucesso Na voz do povão E quando amassa Canta por cantar Só de empolgação Com o tempo se apaga E nem lembra o refrão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mais uma vez, Alaiá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá O coral ficou bonito O coral ficou maravilhoso É assim, ó Não Não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam razão Ai não, não, não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam razão É mais ou menos assim Não importa se às vezes o espio dificulta o caminho pra gente chegar Não existe vitória sem luto e a bordo do meu samba ninguém vai calar É com a força que eu levo o meu canto e assim incorporo a magia de um artista E recebo os aplausos do povo e eu faço valer meu papel de sambista A todos os sambistas aí, na palma da mão, vem, vem E quando amassa, canta com emoção, abre o coração Tá pintando o sucesso na voz do povão E quando amassa, canta por cantar, só de empolgação Com o tempo se apaga e nem lembra o refrão Quando amassa, canta com emoção, abre o coração Tá pintando o sucesso na voz do povão Quando amassa, canta por cantar, só de empolgação Com o tempo se apaga e nem lembra oORIA LALALALACIÁ COMMIGO Salva a Tugada Salva o nosso samba Obrigado meu Deus pela oportunidade de estar aqui Muito obrigado Camarote do Samba E aí galera, vou embora, vou partir Já acabou o programa, vou embora Mas eu espero contar, claro Como sempre, com a audiência de todos vocês Aqui no Camarote do Samba Para que vocês também acompanhem os outros programas Aqui no Sistema Marajoara de Comunicação E como eu sempre digo, repito e peço para vocês Também acompanharem aí o nosso futebol Com a equipe, os titulares do Esportes O verdadeiro futebol sucesso do Rádio Brasileiro Está aqui em Belém do Pará com os titulares Tem Frank Souza, tem Pio Neto Tem Gabriel Freitas Tem o Carlos Reis Tem Carlos Alberto Tem o Luiz Eduardo Tem eu também que estou aí fazendo trabalho De narração junto com os titulares Tem os DJs Como sempre Ajudando, trabalhando junto conosco Tem o diretor Leandro Monteiro Que está à frente desse nosso trabalho E toda essa galera Gente, só tenho é que agradecer E dizer muito obrigado A todos vocês que acompanham o nosso trabalho Beleza? Está combinado assim? Então está legal Os Jogos de Remepa e Sandu Você acompanha aqui na Marajoara E fique todos com Deus E tenham aí um excelente mês de julho Estamos aqui apenas no primeiro final de semana Do mês 6 do ano de 2024 Valeu bem galera Fiquem todos com Deus Tchau AM 1130 No coração do povo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus